É galera do Pioneer Royale de hoje, nós vamos jogar de elfinhos, isso mesmo, nós vamos jogar de elfos aí Estou treinando para um CCGQ que vai ter E aí eu achei interessante, esse é um deck que eu jogo no IRL, eu tenho bastante resultado com deck Resolvi trazer ele hoje aqui com algumas modificações em relação a algumas listas que eu vejo na internet Então assim, qual que é o ponto aqui? A real é que o meu deck está usando o Steel Leaf Champion, que no geral as listas da internet acabam não usando Eu decidi testar ele hoje aqui, vamos ver como é que ele vai sair Pô, ele é bacana, ele é 3 manas verdes, ele tem 3 de devoção, isso é bacana 5-4, é uma criatura fortíssima, aliado a 10 elfos de Lanoar, que tem 4 Gnarlio, 4 Místico e 4 Lanoar Ou seja, eu tenho 10 elfos de 1 mana, então é facinho fazer um Steel Leaf na 2 ali e já tentar fechar o jogo rapidamente na porrada No mais, velho, é o deck de elfos de sempre aí com Company, Short of Calling e, claro, a estrela do deck, Shaman of the Pack Então, sem mais delongas, bora lá, velho, vamos de rodada, vamos de Royale, vamos ver como é que a gente sai É, galera, estamos aqui na primeira rodada do Pioneer da semana contra o Veracruz Vamos ver como é que a gente vai sair aí com os nossos elfinhos Uia, tá boa, velho Mano, eu tenho 10 Lanoar, velho, é fazer mana Lanoar Isso aí é... Não sei o que será que ele tá Temos uma Companhizinha Falta uma mania pra Companhia Passar Mana Lanoar Monogrim Ixi Vamos ver aqui quem vai explodir primeiro, né Elite Ele não vai trocar, né Vamos bater Assim Na teoria, esse é a mão de ganhar na 4 Na teoria, né Uia Uia E aí É, sei, Warmaster Felice E vai Na volta GG's GG's Aqui, velho Contra Monogrim Não acho que ele tenha como sair, não Dessa Dessa minha mão estouradaça Carne Great Creator De boa Pô, esse elfinho ficou bacana, hein Mudaram os tokens de elfos no mall Deixa eu pensar Deixa eu pensar Acho que eu vou fazer o short of call ali pra 3 No passe Que ele leva Que ele leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ele leva 9, ele vai a 10, 10 Ele tem 2 bloques Bloco os 2 maiores, né Então ele leva 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 Certinho Caso eu não Não ache nada Xamã Vamos criar Ih, eu fiz errado, ó Ih, fiz errado Vixi É Fiz errado Mas deu, né O Lorde, aí Fez o nosso papel É assim que eu quero cuidar aqui O Lorde Sempre Ele bloca esses 2 Leva 10 Mil Aí Letal na 4 Como gostaríamos Sem combar Viu, galera Letal na 4 Bora Fio contra o Mano Green Nem tem tanto side assim, velho Eu vou colocar Ah, o Mask de Vendor E os 2 Tira Sander Só Cara, essa é uma match que o Steel Leaf Não Não vai Não vai Me fazer nada Os 2 Dele são maiores Do que o Steel Leaf Bora lá É que é só Letal na 4 Que eu quero hoje Uma bacana Uma bacana O ruim é que assim Contra o Mano Green A A play que ganha É É É o combo, né Não é Eu não vou conseguir agressivar ele Sacou? Mas a vantagem que eu vejo Dessa partida Para mim É que não tem muita interação, né Mano, watch off nisso Mano lá no ar Pegou um polo crano já Mas aí lá no ar Tem Tem de quilo aqui, né Tribal de lá no ar No deck Só tem Mana Elf Elf que gera mano no deck Vai fazer um rampzinho Aí agora Eu vou fazer O War Master E ele Porque ele dá Death Toach Para o atacante, né Então eu consigo garantir Uns daninhos ali Polo crano Não Que hora Que hora Que hora Polo crano Dá o draw Beleza Então vamos lá Só tem um lanuar no deck Só tem lanuar no deck Mas o Lord Deixa eu pensar Não, vale a pena Com certeza Vamos bater nele Vamos bater nele Se ele quiser trocar o polo crano pelo War Master Eu troco Vai Que boa Vai, que boa Pro Death Toach No Esse Elfinho é bacana Essa paradinha do Death Toach É brava 4 Festival Já Cavaleiro De novo De novo E ele ainda tem 18 de vida Dois Cavaleiros do Zodíaco Meu Deus Dois Cavaleiros do Zodíaco É pai Um eu até aguento Uma floresta Horrível Vou dar um draw aqui Pra ver se Pra ver se nada É mano É que GG Que eu vou só Passar e ver o turno dele Agora é a minha vez De assistir o Coleguinha Explodir na minha cara Foi Da mão ainda Ixi Deixa ele agora Agora a gente só assiste o jogo Turno 5 Tipo assim Aqui eu já perdi Aqui a nossa esperança É Falhar É uma coisa Do lado do Monogreen Eu já joguei Com o Monogreen Também Joguei inclusive Minha um CCGQ E é isso aí Só se ele falhar mesmo Doze mano Meu Deus Vai fazer outro festival Pior que dependendo da versão Que ele tiver Se ele tiver o Carne Silex É Só ele fazer um Carne Silex pra dois E eu concedo Entendeu Treze mano Só Só treze Pô Tem mais outro festival Ali O que ele tá procurando Me perguntando Outro Nictus O cara achou os quatro Nictus Parabéns Acontece Acontece Me acorda Quando combate Beleza Agora é a hora Da verdade O que ele vai pegar Que grandissíssimo artefato Pegou o barco Vai fazer o barco Vai matar o meu Lorde E aí acabou A brincadeira Que aí eu só ganho Se eu comprar um Company E fizer um Company Pra duas Xamãs Se não Acabou Pelo menos o barco Não bate Uai Eu não entendi Aí também Uai Mas aí eu não entendi Rapaz O Deftor Tinha tão perigoso Assim Sabia não Não A gente leva Eu tô morto É que eu já tô morto Eu tô morto Vamos fazer aqui E dar o draw Só tem uma esperança Essa não é a esperança ainda não Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 bloqueadores 1, 2, 3, 4, 5 bloqueadores Ele leva 2 1, 2, 4 Ele leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele só leva 7 Então eu não ganho mais Então é A chance de eu ganhar tá aqui No draw O que que eu preciso comprar? Não sei Talvez Que agora Vamos pensar aqui Eu tenho Eu tenho 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elfos em jogo 11 Com ele 12 O outro 13 Na letal Eu ainda tenho 1, 2, 3 manas Se eu fizer o lord De novo Ele tem 5 blockers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nem eu sei mais O que que eu tô atrás Talvez antes Mas agora Acabou Isso aí Não tem muito o que pensar não É galera Não vai assistir só 3 likes Bora dar o like Bora de likes É Não deu Agora é a nossa hora De ganhar na 4 Ele ganhou na 5 Agora que dá Sim É Equipa né Companhia Companhia na mão Equipa Bom boa Ó que a mão tá Explodidora Mana Vamos fazer De qualquer forma É irrelevante Eu acho que um de dano Não vai Fazer nada Apesar de que assim Não pode subestimar o monogrim Monogrim é um deck Que só perde por ele mesmo Nictus já? O Roti Arassandra é brabo Warmaster Bom é que agora Ele não vai fazer um blocker Então a gente vai conseguir Bater tranquilo Muito bom A mão lenta dele E na hora que ele tentar Fazer o blocker Tirar a samba Nesse blocker Aí Acho que deu Só essa companhia Só essa companhia Não me trai Companhia não me trai A companhia Companhia agrupada Agrupada Esteja agrupada Comigo Uma Dois Quatro Vou fazer Eu prefiro Prefiro fazer ele Ih, errei Nossa Errei feio Pode custar o jogo Esqueci que ele não gera mana Tudo bem Esqueci completamente Que ele não gerava mana Será que vai custar o jogo? O que vocês acham Gente É possível Não é possível Mano, aqui pra mim Só tem uma jogada Troll Troll ou Polocranus Que ele tá pensando E o troll é melhor Troll Troll É isso mesmo Agora que eu lembro Do negócio Três Eu faço Místico aqui E a companhia Então é isso aí Ou eu posso dar O Tierra Sander Se eu pensar Se eu fizer O Tierra Sander Eu sei que ele tem Um Nicos na mão Sacou? Se eu fizer O Tierra Sander Eu vou exilar O bicho dele Certo? E vou bater Dois Três Quatro Cinco Ou bato quatro Ele vai a onze E eu atraso ele Um turno Na quatro Que pode vir É O Carne Porque se não Ele vai fazer O Nictus Vai gerar Quatro Cinco Seis Vai fazer o festival Na volta Não tem que ser mesmo Preto Verde E Aqui Vamos virar Tanto faz Vamos exilar A gente bate A gente bate Quatro Ele vai a onze E a gente Travou o jogo Dele Que é o mais Importante É como se Tivesse ganhado Um turno Que agora Jogada dele É carne Great creator Ou blocker Ele não consegue aproveitar O Nictus Tem nove De dano na mesa Já Cara Aqui é só Se a company Me trair Peraí Três Não não Quatro Cinco Ele já não Manda Só se a company Me trair Me trair E trair Tududum Bater Direitinho Você no carne E você no carne Você nele 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 Isso A bomba de catraca Você vai tirar Meus tokens Ou meus drop Uns Se tirar os tokens Tá de boa Se tirar os drop Uns também Tá de boa E ainda bem Que eu não fiz a company Ganhar aquela hora Esse dia Ter sido pior Que essa Como diz o foguete É bom que fruta O cavaleiro Ele morre Se ele fizer a bomba de catraca Ele morre Se ele tem que Tem que fazer o que? Bomba de catraca Troll morre Acabou Vencemos 2-0 2-1 Vamos sim Opa Mão bacana Mão bacaninha Gostei Ó o Rackdus Quer ver? Como que vem? Rackdus tribal de remoção Quer ver? Tô sentindo já Já tô sentindo meus elfos morrendo Bora Manda lá no ar É disso que o deck é Perfeito Mana elf O B agora Manda push Não Sem empurrar meu elf Então vamos ver Que estraga Esse Steel Leaf Vai fazer aqui 5-4-2 5-4-2 Guildei de globo? Como assim? Não, não, não É combo É combo safado Vamos bater 5 E vamos fazer combo Pera para eu ter batido 6 Eu acho Que aqui é melhor fazer o Elite Já espera E o Chama na volta É Agora eu já joguei errado mesmo Perdi um de dano, hein? Guilda de globe É combo Certeza Senti o cheiro do combo daqui, ó Senti o cheiro de combo daqui Opa Mas nem precisou da companhia, né? 5-6-7-8-9-10 10 É, certinho Será que ele tem uma pilantragem ali ainda, né? Olha a pilantragem Mentira, velho Previne todo o dano de combate, velho Isso aí Ai, velho Tolara, tolara Que deck é esse? Previne todo o dano de combate Soltar e fogue? Não é possível, velho Não é possível Ai, velho Eu levei um trevinho todo o dano de combate Boa 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 Gostei, gostei 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 Da play Eu posso até perder esse jogo agora, velho Ai, velho O cara vai fazer land Vai com o dano de combate de novo Não Não, uma lana não tem Previne todo o dano de combate Ah, tu manda em pé é company, né? 15 É, tudo faz, velho Vou pegar o Steel Leaf mesmo Vou pegar o Lord e o Steel Leaf Ou o Lord War Master Tudo faz, velho Vou pegar o Lord War Master Que eu pulo mais essa mesa Ui Ui 4, 5, 6, mano Dá seus fogues aí Dá seus fogues aí Cadê os fogues? Meu Deus Eu não sei o que o deck do cara faz E agora? Mano Eu sei que tem artefato Eu vou colocar o Tierra Sandr E o Mask de Vendor E o Mask de Vendor Colocar os dois Tierra Sandr E o Mask de Vendor Eu vou tirar o Circle of Dreams Tirar um Tirar um Shot of Calling E um Elite Mano Então é ruim É porque assim Vocês sabem do que ele tá jogando? Alguém tem ideia do que ele tá jogando? Ai, um Land Um Land, mano Um Land, velho Um Landzinho Um Ulligan Aí, boa Boa, né? Vamos tirar o Nictus Tem dois Johnny, Johnny Jogue com o Shadow Wolf Ah, beleza Opa Mesma play, velho Mano Não ama nesse Leaf, velho Quer nem saber O Dead Globe Fade in Hope Curioso Esse daqui do Tolari, hein? Vamos levar dois Elfo, elfo Na volta eu tenho cinco Manas, né? Eu acho que eu vou Um, dois, três, quatro É, eu tenho cinco Manas Eu vou fazer as duas plays aqui Boa, boa Apareceu o Shadow Wolf E galera Vamos deixar os likes Boa, boa Estilife Espera aí, rapidinho, pessoal Vamos lá Eu acho que a gente Letalizou na volta Acabou O que que ia vir no Company É, galera Estamos aqui na terceira rodada Do Pioneer Da semana Contra o Baldo 2-0 até agora De elfos Pegamos agora um Um Auras É, eu vou equipar, velho Não vamos ligar Vamos ligar a mão Dessa Mano lá no ar Vamos passar Mano a laguna Gostei, gostei Gostei, gostei Warmaster Místico Zran Zran Vamos gerar Bilhões Vamos gerar Bilhões de Manas Aqui Vamos dar Draw Letal Letal na volta Ó, a devoção Tá em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É, 7 Zran É lendário Baldo Caraca Ganância Que ganância Acabou, né É, 7, 3, 4, 5, 6, 7 É, 7, 3, 5, 6, 7 É, 7, 6, 7, 7 Só bater Ó, vai Beleza Ray of Fulfillment Pra tirar os bichos Quando eles estiverem pequenos Mas que divindam E tirar a Sander Circle of Dreams Pode dar uma Excludida Cara Vou tirar o Shard of Calling Shuliff Bacana Delete Pidadrão Tudo no deck Funciona, velho Mano Essa daqui É uma partida Mais explosiva Vou deixar Um Shard of Calling E tirar o Steel Leaf Essa é a partida Que eu preciso Só do Zell Filling Letal na 4 A gente tá Mantendo a meta Várias vezes Letal na 4 Tá Up Aí, ó Que mão Que mão linda Só tem mana Na minha mão Não sei da onde Minha mão tá bonita Aqui não Mas que eu adivino Já é top Mas não Não É o que tem Tipo assim Pô, tem a company Só tem mana Só Mas tem uma company Ali Rapaz Olha a plantagem Olha a pelantragem Dele Crushbringer E fiz no Centauro Voador Que faz todo sentido Pô, essa A gente brinca Aí foi Pá Aí 4 barra 7 Veterão Arma Que veio Hum Hum Quem não devia 1, 2, 3 1 2 2 Vamos fazer aqui Não Não consigo Não consigo Tem que passar Tem que passar Tem que passar O jogo O jogo foi Mais um Mais dois Beleza Por nada Nada não Podia dar Death Touch No bloco Também Aí vem Aí vem 2 xamãs Deixa eu pensar Não, eu vou levar Vamos lá, né? 28 é muita vida, velho Nossa! É, vamos dia 2, dia 3, né, velho? Mas é isso, velho Não sei muito o que fazer Vou tirar aqui Que eu tô colocando muito spell, velho Bora lá, deck Vamos começar agora Vamos embora Top, na verdade Super equipável Velho equipável Letal na 4 Vamos mudar essa aqui Vamos ver a play dele Irmão na laguna Quer ver? Tá Deixa eu pensar, velho Não é o Sorco mesmo Ele primeiro É ele primeiro Agora veio meu site também, né? Visionário Aliás, eu só consegui dar um draw, né? Só um draw Aí Acho que eu consegui dar o letal na 4 em cima do rush brinca dele Claro Claro que eu tenho removal, né? Ah, tudo a beleza Ui! Só tem uma mana preta, né? Então Tem que ser assim Vou tirar essa palhaçada aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto